E vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Numa live com o Lucas, Tiago diz que ele acredita que a sua expulsão foi injusta porque o Shai que agrediu e tinha um combinado com o Pelé de provocá-lo ao ponto dele explodir. Ele ainda conta que Shai deu um murro na costela dele, só que a câmera parece que não pegou porque tinha muita gente ao redor dele. E pessoal, o que é que vocês acharam de Tiago ter falado que a sua expulsão foi injusta? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.